E agora vamos com mais informação. A Câmara dos Deputados aprovou urgência no projeto da lei das fake news nesta terça-feira. Com isso, o PL pode ser votado em plenário sem precisar passar pelas comissões da Câmara, o que deve acontecer na próxima terça-feira, dia 2 de maio. Mas, Tamiris, o que diz esse projeto em relação às fake news? O objetivo da proposta é estabelecer regras para evitar a disseminação de informações falsas nas redes sociais. A urgência foi aprovada por 238 votos favoráveis e 192 contrários. Para falar sobre a lei da fake news, eu estou recebendo ao vivo o professor e advogado de direito eletrônico, o doutor João Pereira, aqui no estúdio com a gente. A quem agradeço a participação, bem cedinho, nesse dia frio e ainda mais frio aqui no estúdio, mas agradeço demais a sua presença para falar de um assunto tão atual, que tem repercutido bastante, que influencia na vida de todos nós. Vamos explicar, então, para a população já de início o que pode mudar caso esse projeto seja aprovado? Bom dia. Bom dia, vamos sim. Eu sou repetitivo e não tem como ser diferente. O papel fundamental, que vocês aqui do Balanço Geral, tem que estar lá até informar quem está do outro lado. Essa responsabilidade social é muito importante. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais a gente educa, mais a gente deixa as pessoas do outro lado preparadas. Pois bem, como o próprio nome diz, é um projeto de lei. Então, há uma grande discussão, inclusive na sua abertura, você diz, pode alterar. Exatamente isso, pode alterar. Esse projeto de lei, a intenção maior é evitar que as pessoas continuem disseminando informações falsas. Porque há consequências quando isso acontece. Nós já tivemos alguns péssimos exemplos no passado, como aquele velho conhecido lá em São Paulo, em que alguém inventou que tinha uma senhora que traficava bebês ou fazia algum tipo de coisa com bebês, a população foi atrás dela e, infelizmente, ela foi assassinada. Ou seja, da forma bem rude falando, mataram apauladas. Ou seja, porque alguém inventou uma história. E isso num ambiente pequeno, que era o ambiente do bairro dela. Imagine hoje, com o advento da internet, essa notícia pode provocar uma consequência muito grande, como vem provocando. A gente viu o exemplo. Regular é uma das formas que se tem. Por quê? Porque a gente vai dizer ao mercado, vai dizer às pessoas, olha, isso tem regra. E eu me lembro muito bem, desde 2011, quando eu dou entrevista a vocês aqui, a gente vem falando, ah, a internet não é um mundo sem lei. E realmente, durante muito tempo, foi assim. Só que, dos últimos cinco, seis anos pra cá, ela passou a ser um mundo sem lei, porque as pessoas falam o que querem e ainda exigem que ela tenha o direito de falar aquilo. Então, ou seja, começou a virar um mundo sem lei. A ideia do projeto é acabar com isso. As injúrias, as difamações, aí vem os crimes eletrônicos cibernéticos, vem as afrontas, vem os assédios morais, tudo isso em meio cibernético. E a gente sabe que quando um crime cibernético acontece, a gente sabe a demora que é, até a prestação de queixa, o BO, as investigações, para que se chegue a, de fato, a pessoa, as pessoas que estão envolvidas ali naquele movimento. Então, já se discute, inclusive, doutor, a extinção dos grupos de WhatsApp? Então, vamos estabelecer algumas coisas para que o público fique muito bem informado. Tem muita fake news sobre o projeto fake news, tá? Ou seja, tem muita gente inventando um monte de coisa. Não existe isso. Tem muita gente com medo, ah, será que vai acabar os grupos de WhatsApp? Como é que vai ser? Porque muita gente trabalha com informação, assim como a imprensa. Muita gente já se acostumou a esse ritmo de receber. Tem muita gente se aproveitando, querendo gerar o caos. É no PL, para que o jornalista seja remunerado quando se tratar de artigo jornalístico. Mas veja, não estou dizendo que ele não tem que ser. Eu estou dizendo que talvez não seja um PL o lugar ideal, porque jornalista tem a sua norma, tem toda a discussão sobre o mundo do jornalista. Da mesma forma, você falou ainda há pouco sobre a... Vamos regular... Possível extinção dos grupos de WhatsApp? Isso não existe. Uma preocupação constante. Não existe isso. Isso é falso. Isso é falso. É bom esclarecer a população. O que há vai ser uma limitação, por exemplo, no encaminhamento de mensagens. O que já é feito hoje. Hoje, quem usa qualquer serviço de mensageria, que é assim que eles chamam agora, seja o WhatsApp, seja o Telegram, seja qualquer um deles, já percebe que você não consegue mais encaminhar uma notícia para todos os grupos. Você encaminha apenas para um grupo. E tem uma previsão legal de que você só possa também encaminhar mensagens, quando for para pessoas individualmente falando, apenas para cinco. Está lá no projeto de lei. Mas é uma prática que a gente já está acostumado hoje. Já acontece hoje. Então, não há nenhuma proibição. Eu li o projeto ontem à noite inteiro, o novo, o relatório do novo deputado, e não vi nenhuma proibição. Então, já tranquilizando o público que estava preocupado em relação à possível extinção dos grupos de WhatsApp. Isso é falso. Isso é falso. A existência dos grupos de WhatsApp permanece. Os serviços de mensageria hoje levam empreendedorismo. As pessoas têm empresas. Elas vivem disso. Porque o WhatsApp ou o Telegram trouxeram essa capacidade de você negociar, de vender. Então, o cara que tem lá, você negocia no bairro, ele faz um prato, ele vende. A outra pessoa vende um celular, vende uma capa, vende um serviço. Então, hoje é pouco provável que alguém queira mexer nisso. Que é uma forma de movimentar a economia. Verdade. Um outro ponto que a gente ouviu bastante falar em relação à suspensão do Telegram. Essa informação foi falsa ou verdadeira? Então, veja. Isso não é novo. Isso é antigo. Inclusive, nós já passamos um caso aqui em Sergipe, onde houve a suspensão do WhatsApp e houve crítica no Brasil inteiro. E não foi a primeira vez que aconteceu. Isso vira e mexe e acontece. O que é que ocorre? Quando há uma espécie de investigação de um crime, normalmente, é um crime pesado. Um crime contra uma criança, um adolescente. E acontece muito. No caso específico, anteriormente falando, por exemplo, teve um crime onde uma criança de dois, três ou quatro anos era utilizada. Ela era alugada. Então, a polícia estava investigando e a forma de alugar era feita através do sistema de WhatsApp. E foi feito o pedido. Olha, nós precisamos que você informe o WhatsApp quem é que estava fazendo isso. E na época o WhatsApp se negava. Então, só tem duas formas de você cumprir uma determinação em um país. Você cumpre a lei ou você para de fornecer o serviço. Então, a suspensão, ela é prevista em lei. Depois que algum trabalho investigativo é realizado, volta então a regularização. Muita gente já associando essa suspensão do Telegram ao projeto da fake news. Então, assim, a gente já tranquiliza que é um trabalho pontual, que está sendo desenvolvido investigativo e que logo depois o Telegram volta. Então, de fato, o que muda com o projeto da fake news? Então, o que efetivamente vai modificar, se for aprovado, da forma que está, vai mudar. Que a disseminação de informação falsa, isso deverá ser coibido, vai ter uma pena para quem praticar esse tipo de crime, vamos dizer assim, que eles estarão criando um novo tipo penal, que é a disseminação automatizada de informação falsa. Ou seja, é você ter um robô para ficar disparando informações falsas. Então, vai haver uma penalidade voltada para esse tipo de crime. E a reclusão vai de um ano, de um a três. Isso, lógico, ainda é uma discussão, ainda é um projeto de lei. Provavelmente que terça-feira essa discussão se inicie. E o importante é falar, esse projeto de lei foi discutido muito. Nós tivemos 15 audiências públicas. Ou seja, se discutiu muito com a sociedade. E por isso que acrescentaram 30 novos artigos. Só que estão querendo reinventar a roda. A gente está voltando o que foi discutido, por exemplo, no projeto Carolina Dicma. Porque inventaram algumas coisas que não tinham efeito prático. E agora a gente já tem, então, pouco mais de 60 artigos. 60 artigos. Então, aí uma pressa da população, eu acho, no sentido de se chegar a uma decisão sobre o projeto. O projeto inicial, ele é ruim, ele era bom. O projeto inicial do senador, né? Era um projeto bom que falava única e exclusivamente sobre fake news. Mas agora está se falando um monte de coisa. Aproveitaram e colocaram no mesmo cesto outras coisas. Outras determinações, outros artigos. Então, vamos aguardar terça-feira, né? Terça-feira haverá aí mais um ponto decisivo aí para o projeto das fake news. Muito obrigada, doutor João Pereira, advogado, especialista em direito eletrônico. Esclarecendo totalmente para a gente aqui o que de fato é relevante. O que de fato vai ser mudança com o projeto da fake news, caso seja aprovado. Obrigada. Eu que agradeço e a gente tem que se lembrar que não adianta inventar nada aí, porque essa mentira lá será descoberta. Verdade, doutor. Muito obrigada. Bom dia.